Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Marcelo Nagata, chefe de cozinha e empreendedor. E este é mais um episódio da série Dicas de Gestão do portal Meu Negócio Ajinomoto Food Service. Todo mundo sabe que a rotina da cozinha é corrida. A nossa principal preocupação é sempre atender o cliente da melhor forma possível. Nesse atendimento, tentamos sempre otimizar nosso tempo e entregar tudo rapidamente para oferecer a todos uma experiência especial. Porém, é muito importante estar ligado na linha de produção, pois às vezes, na pressa, algum processo está desperdiçando insumos. E o desperdício é um inimigo para os lucros do seu restaurante. A primeira dica para evitar desperdício é ter um estoque bem organizado. Organize os itens do seu estoque por categoria, separando-os por legumes, carne, bebidas. Você também pode criar subcategorias para refinar ainda mais o armazenamento. Lembre-se de ser criterioso e anotar todos os detalhes, datas das compras e validades. O importante aqui é você ter uma visão geral de quanto você tem de cada insumo, até quando você precisa usá-los e quando você precisa comprar cada item. Tendo um bom controle, você vai evitar de ter que descartar ingredientes porque estragaram ou venceram no seu restaurante. Além disso, esta organização vai ser fundamental para a nossa segunda dica. A segunda dica é ter um bom planejamento de uso dos estoques e de compras futuras. Primeiramente, se você tem um cardápio que muda diariamente ou semanalmente, Planeje este menu com antecedência, assim você vai ter mais tempo para fazer as compras e negociar com seus fornecedores. Para você não se atrasar na compra de nada, o ideal é você fazer contagem do seu estoque frequentemente. Dependendo do fluxo do seu negócio, estabeleça uma regra. Como contar tudo semanalmente, a cada três dias ou até diariamente. Quer uma dica de ouro para ter um planejamento bom? Aqui no portal Meu Negócio, a Ginomoto Food Service, você pode criar uma lista de tarefas. Na página inicial, clique em Meu Negócio e depois em Lista de Tarefas. Depois você clica em Adicionar Tarefa e é só anotar. Por exemplo, no título eu vou colocar Inventário. Vou escolher uma data e vou colocar um recadinho para me avisar o dia que preciso fazer contagem do meu estoque. E para quando eu for fazer minhas compras, eu também posso consultar uma lista dos meus fornecedores. Clicar em Novo Fornecedor e inserir os dados dele. Isso ajuda muito no dia a dia. A terceira dica é reaproveitar. Primeiramente, na hora de montar seu menu, vale a pena priorizar receitas que usam ingredientes em comum ou que promovam o aproveitamento integral de todos os ingredientes. Uma outra dica é usar, quando possível, ingredientes que não sejam perecíveis. E os produtos da Ginomoto Food Service podem te ajudar com essa tarefa. Além de garantir padronização, sabor, qualidade, os produtos da Ginomoto te ajudam a evitar perdas de ingredientes perecíveis. E evitam que você sofra com as flutuações de preço e mudanças na qualidade das sapas. Por exemplo, tempero de alho, alecrim, purê de batatas, caldos e muito mais. Clique na aba de produtos para conhecer a linha completa da Ginomoto Food Service. Existem também outras formas sutis de aproveitar as partes que geralmente o pessoal da cozinha joga fora. Talos de couve podem ser cortados fininhos para finalizar um omelete ou fazer um temporário econômico. As aparas de carne e peixe podem ser utilizadas em refeições e caldos. As cascas de algumas frutas podem te render uma boa receita. Por exemplo, uma deliciosa compota ou uma calda. E o bagaço ainda serve para fazer doce e bolo. A feijoada ou o arroz pode render um belo bolinho. E por aí vai. Para essas e outras, clique na aba Receitas. A quarta dica é comprar conscientemente. É importante saber delimitar a quantidade mínima e a máxima de cada insumo para ter uma reposição realista. Nem de mais para não estragar antes do uso e nem de menos para não faltar ingredientes na hora de cozinhar. Pessoal, estamos terminando o nosso vídeo. Vamos recapitular. Para evitar desperdício no seu restaurante, as dicas são Organizar estoque, se planejar, não desperdiçar alimentos e fazer compras consciente. Estas foram as dicas de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Não percam os próximos vídeos porque temos muito mais dicas para te ajudar. Até a próxima, pessoal!